O amor é uma planta que nasce sem perceber Sem carinho e sem trato, pode secar e morrer Um jardim para ter vida, precisa de muita flor A gente para viver, precisa de muito amor Procurando amor sincero, por este mundo andei Só encontrei falsidade, de amor sincero não sei Procurando amor sincero, por este mundo andei Só encontrei falsidade, de amor sincero não sei O amor é uma planta que nasce sem perceber Sem carinho e sem trato, pode secar e morrer Tenho fome de amor, tenho sede de carinho Sem carinho e sem amor, vou morrer pelo caminho Minhas lágrimas secaram, só encontrei desengano Joguei tudo no amor, só não ganhei quem eu amo Minhas lágrimas secaram, só encontrei desengano Joguei tudo no amor, só não ganhei quem eu amo Joguei tudo no amor, só não ganhei quem eu amo Tchau, tchau.